Música Música Juni, Juni, filmai eu montando a porca de vovô para que eu peguei um boi as porcas daqui de Serrinha são nem carvalho, pega boi em todo um lado ai E aí galera, cadê o bolo? Tá pronto? Vamos levar? Não tá falando nada aí Vamos levar lá para fazer os vídeos Comédia, Serrinha Eu termino já Eu termino já, vocês tenham paciência Eu termino já É, mas tem que ser rápido, porque vai passar o tempo vai ficar quente, o tempo está esquentando Eu venho ligar aqui para tirar o bolo Deixa eu pôr em direitinho, vamos ver aqui Tu vai? Fica naquela lezeira Fica naquela lezeira Estou tentando ligar para o bolo Para ver o carro lá E eu quero saber para que carro lá agora Você tem que andar comigo E o bolo da hora Aí tu botou só dois ovos Foi Aí vai dar para esse tanto de gente Vai ficar uma delícia Vai ficar muito Vai ficar muito Aí tu também vai também Vou Você vai levar o bolo Vai Agora você vai analisar esse telefone hoje Cuidado Cuidado Só está quente demais Está esquentando É É É bom que nós vamos Estar levando aqui assim Para não esquecer Porque tem um moleza aqui Que é uma areia É mesmo, só está quente Está esquentando Não está alugando nada Está muito quente O bolo já está certo Está lá para mim Vai sair já Tenha paciência Está mais perto Olha você mexendo aí O tanto que você mexe nesse bolo Uma hora dessa ainda não está desse jeito aí Já está com o parede Já está com o parede Antes ele quer uma peça O cabelo vai queirar aqui Olha o bolinho aí Para a gente pegar lá Não quer saber Para o carinho do bolo Não 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 Desgraça os copos Descerem na porta Para o carinho do bolo Eu não estou agradecendo Eu não quero fazer Bolo de graça Aí se lá sentar Vai o bolo Tem que dizer Bolo em isso aí Está precisando Mais de um pouquinho de açúcar Só enviado Só se fosse copo aí Só se fosse copo aí Queira aí que você vê Queira aí que você vê Queira aí que você vê Olha o que dá aí Olha o que vai Olha o que vai Olha o que vai Olha o que foi que aconteceu lá ae 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 vem desgraçado essa peste essa peste fedor de ovário desgraçado pera ai eu vou matar Guilherme pra deixar ser desgraçado pera ai bicho miserável da peste bem desgraçado pra cá desgraçado juni, juni, filmar eu montando a porca de vovô pra pegar um boi as porcas daqui de serrinha são nem carvales, pega o boi em todo um lado ai ae